Olá a todos do canal, Adriano Araújo, muito bom dia galera. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Bom galera, vamos trazer uma triste notícia, né? Infelizmente, morreu um grande artista, né? Carlos Alberto, infelizmente, ele não resistiu a um AVC, o Carlos Alberto. E o Brasil fica entristecido, né? Inclusive, ele já esteve com o Roberto Carlos, né? Um grande cantor, né? Com o nosso rei, o rei Roberto Carlos. O Carlos Alberto já cantou com o rei Roberto Carlos, né? Ele é um cantor de bolero e morreu aos 86 anos de idade de AVC. Infelizmente, ele não resistiu a essa doença terrível. Que é o AVC, né? Ele deixou dois filhos e a esposa, infelizmente. Doença, chegou a morrer aos 86 anos. E AVC, o cantor de boleros, Roberto Carlos Alberto. Carlos Alberto, infelizmente, não resistiu a ir ao AVC. Vou mostrar aqui a foto dele, para ver se vocês conhecem. Ele já cantou, mas o Roberto Carlos. E eu vou mostrar a foto desse grande cantor, desse grande artista. Tá aí a foto dele, ó. Que nem vocês podem ver. Um grande cantor, um grande artista. O nosso querido Carlos Alberto, infelizmente, aí, morreu aos 86 anos de idade. Morreu de AVC, deixou dois filhos e a esposa, infelizmente, né? Meus sinceros sentimentos a todos os familiares, né? Meus sinceros sentimentos a todos os familiares e os inscritos do canal Adriano Araújo. Também lamentam a morte desse grande artista, Carlos Alberto, que morreu de AVC. E, infelizmente, galera, infelizmente, ele não resistiu aí ao AVC, né? Galera, deixe mensagem de apoio para os familiares e fãs desse grande artista, Carlos Alberto, tá certo? Meus sinceros sentimentos a todos os familiares, fãs e amigos, tá bom? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo. Infelizmente, triste notícia que acaba de chegar, né? Uma notícia que eu não queria dar, mas, infelizmente, tenho que passar desse grande artista, Carlos Alberto, cantor de Bolero, tá certo? Fiquem todos com Deus e até a próxima conexão, se Deus quiser. Valeu, aquele abraço.